Mais um vídeo aqui hoje para falar sobre as regras de transição da reforma da Previdência. Essa playlist, essa lista de vídeo é específica sobre as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda regra. Se você não assistiu o outro vídeo da regra 1, eu recomendo você assistir a regra de pontos. Nesse segundo vídeo eu estou falando sobre a regra de transição, tempo de contribuição mais idade mínima, que é uma regra super interessante, que você pode se aposentar bem antes dos 65 anos. Vamos ver então os requisitos desta segunda regra de transição. Está aí na tela os requisitos, eu vou te explicar um por um de maneira detalhada para você entender essa regra de transição, tempo de contribuição mais idade mínima. Deixa eu tirar aqui meu vídeo para ficar melhor e aí você já consegue ver aí na tela. Bom, vamos lá, quais são os requisitos? Você precisa ter, no mínimo, no caso dos homens, 35 anos de tempo de contribuição e no caso das mulheres, 30 anos de tempo de contribuição. Esse é o tempo mínimo de contribuição exigido nessa regra. Agora que entra a questão da idade, olha só. No ano de 2022, você, no caso de homens, precisa ter 62 anos e 6 meses, 62 anos e meio. Então, se você tiver 62 anos e 6 meses de idade, 62 anos e meio, e tiver 35 anos de tempo de contribuição, essa regra aqui, que é a regra de transição número 2 da série de nossos vídeos, tempo de contribuição mais idade mínima, você consegue ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição nesta regra de transição. No caso das mulheres, no ano de 2022, a exigência é 57 anos e meio, 57 anos e 6 meses de idade no ano de 2022. No ano de 2023, a idade, o homem precisa ter, no mínimo, 63 anos e a mulher 58, tá? Lembrando que tem que ter, no mínimo, tempo de contribuição, no caso dos homens, de 35 e 30 anos de contribuição, no caso das mulheres. E aí, um ponto super importante. Você pode converter tempo especial para atingir o tempo de contribuição necessário. Então, você pode se aposentar aí antes dos 65, no caso dos homens, e no caso das mulheres, antes dos 62 anos, nessa regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? No ano de 2024, homens, 63 anos e meio, né? 63 anos e 6 meses de idade, mulheres, 58 anos e meio, né? 58 anos e 6 meses de idade no ano de 2024. Fórmula de cálculo, 60% do salário de benefício, né? A regra padrão, aí, pós-reforma da Previdência, levando em consideração 100%, né? Pós-julho de 94, no PBC, 60% do salário de benefício. Dois pontos percentuais acima de 20 anos de tempo de contribuição, no caso dos homens. Dois pontos percentuais acima de 15 anos de tempo de contribuição, no caso das mulheres. Essa regra é super interessante, é uma regra de transição que muitas pessoas não sabem, tá? Que podem se aposentar aí com uma idade menor do que aposentadoria por idade, tá bom? Esse é o segundo vídeo, então. A gente tá explicando detalhadamente as regras de transição da reforma da Previdência. Se você gostou do vídeo, marca aí o seu gostei, compartilha com alguma pessoa que você acha que esse vídeo pode ser útil. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? E assista os demais vídeos dessa série que a gente tá falando aí. Vai ter vídeo um por um aí sobre todas as regras de transição, de maneira muito simples de você entender. Igual esse vídeo aqui, tá? A gente vai trazer uma tabelinha aqui que tenha o ano, a idade que você precisa. Então é muito bacana, se você se interessar, assiste lá os demais vídeos, tá bom? Eu fico por aqui, fortíssimo abraço e até o próximo vídeo.